Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Riken e galera, tamo de volta pra mais um vídeo, mais um teste no canal E hoje eu trago pra vocês o jogo Fortnite Season 9, né? Temporada 9 É um jogo ainda que tá bem popular, né? Tem bastante gente jogando, né? E eu achei que seria uma boa trazer aqui pro canal, certo? A configuração que eu utilizei pro teste foram dois presets O primeiro foi todo no máximo, né? O épico, né? Tudo no máximo, os gráficos E o segundo preset eu usei as configurações de Pro Player, né? Eu peguei a configuração do Tfui, eu acho que é assim que fala, né? Que é um Pro Player de Fortnite Então eu segui as configurações que ele usa, né? E é isso aí, eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Quem puder deixar o like, né? Vai ajudar, ajuda demais o canal, né? Eu agradeço muito Quem puder também se inscrever no canal, caso seja novo aqui no canal Vai tá aparecendo aqui no card pra você a playlist de todos os testes já feitos aqui no canal Te convido a dar uma olhadinha lá E se você achar que eu mereço a inscrição Por favor, se você puder se inscrever Vai ajudar muito aqui no canal E também ativar o sininho pra receber as notificações, né? Dos próximos vídeos que vão vir E também, caso você já seja inscrito aqui no canal Dá uma verificada também, dá uma olhadinha se você tá com o sininho ativado Às vezes pode ser que não Caso você não esteja, ative o sininho também pra receber todas as notificações dos próximos vídeos Beleza, galera? Então, fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo, mais um teste Valeu e falou! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.